Né, tá falando de eleição, tá chegando agora domingão, né, todo mundo dia da eleição e eu quero saber de vocês aí, ó. Muitos eleitores ainda têm dúvidas do uso do celular, o aparelho celular, no momento e na hora da votação. Nós vamos ao vivo com a Glaucinha Araújo pra saber como a gente tem que agir na sessão eleitoral na hora de usar o celular. Por exemplo, Glaucinha, eu posso chegar com o celular, porque aqui, ó, eu baixei ontem o meu e-título, consegui colocar as informações com a ajuda da minha mulher. Ela me ajudou, baixei aqui, eu posso chegar com o celular lá na urna pra votar. Explica pra gente e pro povo também, Glaucinha. Pode sim, João. Agora você não pode entrar com ele na cabine de votação. Mas Alice Coelho que tá aqui com a gente, que é a coordenadora do Senatel, vai explicar pra gente como é que a gente deve fazer. João tá dizendo que baixou o e-título, mas não sabe se pode ficar dentro da sessão com o aparelho celular. Pode ou não pode? Pois é, então é muito bom a gente prestar esses esclarecimentos, né, pra que a coisa fique bem clara. O eleitor, ele vai poder entrar na sessão eleitoral munido do seu celular, até porque os documentos que são aceitos pra votar, eles podem ser apresentados tanto na forma física como na forma digital. Então, digamos que o eleitor chegue na sessão com a sua habilitação digital, com o seu e-título, e aí esse é um documento ábreo pra habilitá-lo a votar. Então, ele pode entrar, sim, na sessão eleitoral com esse equipamento, o que ele não vai poder é, no momento em que ele for autorizado pra se dirigir pra cabina de votação, se dirigir portando esse equipamento. Então, todos os presidentes de mesa receberam treinamento e vão solicitar para que esse eleitor posicione o equipamento, o seu celular, e não é só celular. Então, é bom esclarecer isso também, é qualquer equipamento que possa registrar a votação do eleitor. Então, máquina fotográfica, tablets, celular, aqueles relógios que podem tirar, registrar, que podem tirar foto. Então, o eleitor vai ser solicitado a posicionar esses equipamentos numa mesinha ou num determinado local que vai ser organizado pra que ele coloque esse equipamento. Se ele insistir, o que pode acontecer? Não, se ele insistir, o mesário não vai autorizá-lo a entrar na cabina de votação pra realizar a sua votação. Afinal de contas, o mesário, o presidente de mesa, no momento em que ele está ali exercendo essa função, ele é a maior autoridade dentro da sessão. E é ele quem determina, ele é quem autoriza o eleitor que vai pra cabina e o eleitor que não pode se dirigir pra cabina de votação, porque está descumprindo alguma determinação. Se a pessoa disser, ah, é porque o número do meu candidato está ali no aparelho celular, não pode, é melhor ele levar a colinha, né? Isso, não pode. E é até bom que o eleitor, antecipadamente, no sábado já, né, veja, verifique, certifique-se do número do seu candidato, anote, leve a colinha, a cola é permitida entrar, não tem problema nenhum e, pelo contrário, deve, porque a gente sabe, é um momento e, às vezes, quando a gente chega ali na frente da urna eletrônica, dá um branco na gente mesmo. Então, anota o número do seu candidato, lembrando que pra essa eleição, a sequência, a ordem de votação, primeiro vai ser pra vereador. Os vereadores têm cinco dígitos, são cinco números, né, que o eleitor deve digitar na urna eletrônica. E o prefeito, dois dígitos, dois números pro eleitor digitar na urna eletrônica. Agora, Alice, eu já fui mesária, minha gente, e eu tinha algumas dificuldades. Quando uma pessoa chegar, vai dizer assim, eu só, eu não sei votar, eu preciso levar meu neto, meu sobrinho, na cabina comigo. Pode? Não, infelizmente, é um processo que deve ser realizado unicamente pelo eleitor, até pra que a gente garanta o sigilo do voto desse eleitor. A gente sabe que criança, ela é esperta, ela vai ver, né, em quem aquele eleitor vai votando e, muitas vezes, ela sai até comentando, né, então, muitas vezes, ela também é curiosa, ela vai querer digitar pelo próprio eleitor que ela está acompanhando, seja o pai, um avô, um tio, e isso não é permitido. Então, também prestar atenção nessa situação. A criança, ela vai ter que ficar ali no cantinho, dentro da própria sessão eleitoral, pode ficar próximo do seu pai, da sua mãe, mas, contanto, nem que ela acompanhe e nem que ela também visualize o processo de votação daquele adulto, daquele cidadão que está ali naquele dia. Outra coisa importante, a lei, se a pessoa não tem um e-título, nem nada, mas tem um título, tem que levar um documento com foto? É, o documento obrigatório para o eleitor votar é um documento oficial com foto. O título, muitos perguntam, é obrigatório? Não é obrigatório, desde que o eleitor saiba o seu local de votação e a sua sessão eleitoral. Então, o documento obrigatório para o eleitor votar é um documento oficial com foto, seja na forma física ou na forma digital. Outra coisa importante também, não pode ser cópia desse documento, tem que ser o documento original. Então, vamos lá, eleitor, se prepare para esse grande dia, já separe o seu documento oficial com foto, já anote o número do seu candidato e se prepare, porque no próximo dia 6, a partir das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, todas as sessões eleitorais estarão funcionando e prontas para recepcionar todos aqueles que vão participar desse grande festa da democracia. Obrigada, Alice. Muito obrigada a vocês. Olha, eu tenho uma dica para vocês, bem rapidinha. Você que tem uma pessoa em casa que tem dificuldade em votar, não vai saber direito o que você acha, você desenha a urna eletrônica num papel e fica treinando com aquela pessoa. Você consegue esse desenho rapidinho na internet, gente. Então, você pega lá e mostra, você vota primeiro nesses números para vereador, depois você confirma, depois você vota para prefeito nesses números aqui e confirma. Quando for na hora, a pessoa já está com intimidade com a urna. É isso, João, volto com você. Você é demais mesmo. Que dica maravilhosa, Glaucinha. Coisa linda. Obrigado, Glaucinha.